Bom, pessoal, vamos começar uma aula prática, então, de tipo abstrato de dados, né? Como eu prometi, eu vou implementar um TAD conjuntos. Eu vou fazer aquele bitarray, né? E aí eu deixei como exercício para que vocês façam com os vetores, ordenado, não ordenado. Então, eu vou fazer com bitarray e vou fazer ele por partes. Eu vou começar fazendo ele tudo num código só e aí depois eu vou modularizar para aí ser o tipo abstrato de dados de fato e vou disponibilizar isso aí no GitHub. Inclusive, fica aqui a dica, né? O que eu estou fazendo aqui, por questões mais didáticas, assim, de ficar um pouco mais fácil de organizar para mostrar na aula, eu estou usando um compilador online, que é o online GDB. Não façam isso, né? Façam na máquina de vocês, fiquem sempre versionando ali no Git e assim por diante. Então, o meu vai estar aqui online, o de vocês se façam numa ideia de vocês, alguma coisa assim, e manter um Git é sempre bom, tá? Tanto para treinar o versionamento do código, quanto para ter um portfólio. Bom, vamos começar pelo seguinte, né? Eu quero esse cabeçalho aqui, o de vocês vai ter um cabeçalho bonito explicando o que é, mas isso aqui é do online GDB. Então, o que eu vou fazer, né? Bom, eu preciso do sstdio.h aqui. Vou deixar ele aqui porque a gente vai ter mesmo uns printf e tudo mais. Como eu disse, tem dois tipos de pessoa, esse aqui, esse aqui e eu sou esse. E eu vou fazer o tipo conjunto, né? Bom, como eu vou fazer bitArray, a gente já falou na aula lá que tem limitação. Eu tenho que falar de quanto a quanto, de zero a quanto, né? Que vão ser os meus elementos. Então, eu vou colocar aqui como C e eu vou definir uma constante aqui em cima, de máximo, que é igual a 100, tá? Aí vocês podem mudar esse 100 aqui para qualquer coisa. Poderia fazer um define? Poderia, mas define tem ali seus perigos. Não faz parte aqui dessa aula ficar falando sobre isso. E aí eu vou fazer as definições de tipo. Então, o type def, eu vou fazer um elemento com char, desculpa, vou fazer o conjunto com char, porque significa que eu estou armazenando inteiros até 255, tá? Então, é um byte só. E aí isso aqui vem quanto? Vem max. É importante definir esse max aqui em cima porque eu consigo reutilizar isso aqui melhor, tá? Então, evita bastante trabalho em refatoração, esse tipo de coisa. E aí vocês vão ver que esse max vai aparecer em vários lugares aqui, tá? Uma outra coisa também é que aí eu quero definir não só o conjunto em si, como eu quero definir o elemento, né? O tipo do elemento. Beleza. É, mas acaba que eu estava me contradizendo aqui, né? Não é char, aqui seria inteiro. Ah, então como é que é melhor? Pô, sei lá, eu defini, eu quero inteiro depois. Então, é melhor eu fazer o seguinte, ó. Eu vou ter um vetor de tamanho max do tipo elemento, que eu vou definir como eu quiser. Eu coloquei int aqui. Se eu quiser fazer a primeira coisa que eu falei, eu vou deixar como char, tá? Tanto faz isso aqui, a gente vai mudando com o tempo. Eu vou colocar uns cabeçalhos de função aqui, mas como eu estou fazendo primeiro do jeito mais tosco, digamos assim, eu vou deixar já a função aqui mesmo. Então, eu preciso, né, no meu TAD, eu preciso inicializar. A gente já vai pensar aqui, tá, o que é cada um dos parâmetros e tudo mais, tá? Eu preciso inicializar e o inicializar não retorna nada, né? Eu vou tentar fazer duas operações, então, união e intersecção de conjuntos. Eu não sei porque eu estou copiando tudo e aí eu vou lá e apago, né? Mas tudo bem. Intersecção de conjuntos. E deixa eu pensar, eu vou fazer inserção, pertinência e remoção, tá? Então, vamos lá. Nada disso eu preciso, quer dizer, pertinência sim, né? Mas inserção, void, remoção. Esses caras não precisam ter um retorno necessariamente. Talvez seja interessante aqui, no remoção, eu voltar a um char, né? Ou um booleano, se fosse ser mais, mais, se é comprador, sei que não tem o booleano e tal. Então, eu posso retornar um char só para dizer assim, deu certo a remoção ou não deu certo a remoção, tá? E aí eu também vou fazer a pertinência. Então, void pertence e beleza. E agora, né? Agora eu preciso definir quais são os parâmetros aqui. A inicialização, eu vou simplesmente zerar o cara, né? Então, eu vou simplesmente passar um conjunto aqui, tá? Então, como que é? Chama T conjunto, né? Então, eu vou passar um T conjunto A e aí eu já vou ver o que eu faço com ele. Na intersecção, eu preciso, na união e na intersecção, né? Eu preciso passar um conjunto A, um conjunto B e eu devolvo um conjunto C. Lembrando, como isso aqui é um vetor, na hora que eu passar para cá, isso aqui é um ponteiro para o começo do vetor, no fim das contas, né? A variável. Então, quando eu passar para cá e mudar o conjunto C e eu voltar aqui para a minha main, o conjunto C vai estar alterado, como se eu estivesse passando por referência e não parâmetro, tá? A intersecção é a mesma coisa. Se eu quisesse fazer a diferença e outras operações entre conjuntos, eu passaria um A, um B e um C. A inserção, eu preciso passar um tipo conjunto A e um elemento, tá? Eu prefiro fazer o seguinte. Eu prefiro fazer um elemento E aqui e um conjunto A depois. Então, eu vou inserir o elemento E no conjunto A. Remoção, mesma coisa. E verificação de pertinência, idem. Então, beleza. Eu vou deixar esses caras... Eu falei que eu não ia fazer nada, né? Mas eu vou deixar esses caras comentados aqui, porque depois eu vou utilizar quando eu fizer o documento header, né? Aquele ponto H. Beleza? Vamos lá. Para inicializar, tudo o que eu tenho que fazer aqui na inicialização é simplesmente zerar o meu vetor. Idealmente, eu faria com um for e tal, né? Eu vou fazer aqui com o main set. Então, o main set é o meu conjunto A. Cuidado com o main set, tá? Size of o T conjunto. Main set é meio complicado. Main set não serve para fazer isso a princípio. Não foi pensado nisso. Mas para zerar vetores é bom, tá? Zerar. Não pode ser qualquer... Não pode preencher com qualquer valor aqui, não. Para usar o main set eu preciso da string.h, né? Então, a string.h está ali. Opa, eu dei um ctrl-s e não serve aqui no INGDB sem logar, né? Então, beleza. Vou deixar esse cara assim por enquanto. Deixa eu inicializar aqui. Vamos para a operação de união. Primeiro vale lembrar o que é a união de conjuntos, né? No conjunto C, o final aqui, o meu conjunto C, ele vai ter zero na posição onde não tem o elemento nem no A nem no B e ele vai ter um onde tiver um 1, né? Onde tiver a pertinência ali para o conjunto A ou para o conjunto B. Se tiver só em um deles, já serve, né? Então, esse cara fica fácil de fazer da seguinte maneira. Eu passo pelo conjunto inteiro, né? Int i. Eu vou de zero até o max. Olha aqui já aparecendo, tá vendo? Então, i menor do que max. E mais, mais. Então, já apareceu o máximo aqui. Eu falei para vocês que ele ia aparecer várias vezes, né? Que é um ponto e vírgula, não um ponto. E o que eu faço é o seguinte. O conjunto na posição I, o conjunto C na posição I, ele vai ser igual à pertinência aqui do, né? Se existe o cara, se está 1 ou 0 no A ou se existe o cara ali no B e acabou. Simples assim, né? Então, fica fácil de enxergar também como que vai ser a questão da intersecção. Então, aqui, ó. Ao invés do O, eu coloco o E. Porque a intersecção, eu preciso que esteja nos dois. E não em um só, né? Então, isso basicamente é... é... o E e o O, né? Beleza. Aí vocês pensam aí como é que vai ser a diferença, por exemplo, né? E fazem de vocês mais... A dica que vai aqui é que... Bom, é basicamente a mesma coisa, tá? Isso daqui, então, só para deixar claro, né? Seria equivalente a eu fazer um... um if... Aí eu pensando que eu estou em Python, né? Eu fazer um if... A na posição I foi igual ou igual a 1. Ou... B na posição I foi igual ou igual a 1. Aí, então, eu faço que C na posição I é igual a 1. E no else eu faço o C igual a 0. Beleza? Então, deixa esse cara aqui. E vamos pensar agora nas operações... Olha, eu dando o Ctrl S de novo, né? É um bom vício esse. Vamos pensar agora nas operações aqui que não envolvem dois conjuntos. Bom, apesar de eu ter colocado aqui o pertence por último, eu vou fazer ele primeiro, porque ele é muito fácil, né? Eu simplesmente dou um return aqui. Ah, e aliás, eu vou retornar, né? Eu vou retornar um char aqui. Ou um inteiro, vai, só para não causar confusão. E o return dele é simplesmente o teste de pertinência, né? Então, eu retorno o C, não, o C não, A, na posição E. Como o meu cara aqui é inteiro, e na verdade eu posso fazer char, né? Esse char aqui só vale se o max tiver menos que 255, né? Mas eu acho que eu já falei isso antes. Então, eu simplesmente retorno isso aqui. Se ele tiver o cara na posição A, ele vai retornar 1. Senão, ele vai retornar 0, tá? Na verdade, na verdade, idealmente, a gente teria que fazer algo um pouco melhor. Pelo menos, fazer uma verificação, né? Então, por exemplo, eu posso ver o seguinte. Se o E for menor do que 0, ou se o E for maior do que o max, na verdade, até maior ou igual, né? Do que o max, então eu teria que dar uma mensagem aqui, que é inválido, alguma coisa assim, né? Então, posição ou elemento inválido, tá? O ideal seria eu fazer isso em todas as operações, né? Se eu estiver trabalhando com alguma mensagem de erro, ou de fato retorno uma mensagem de erro, por exemplo, eu retorno, posso fazer isso aqui, ó. No caso de C++, de C, eu posso dar um return menos 1. Se eu tivesse trycat, eu podia usar um trycat, alguma coisa desse tipo, tá? Não sei que palavra é essa que eu escrevi, eu escrevi em russo. E agora eu vou fazer, então, a inserção e a remoção. Dado que eu fiz esse if aqui, eu vou aproveitar eles, vai. Vou pegar esse cara, vou reaproveitar aqui na inserção, vou fazer a mesma coisa na remoção já já, né? Então, se eu tentar inserir alguém em uma posição inválida, eu faço isso aqui. Só que não tem esse return aqui, né? Na verdade, tem um return nada. Tá bom? Eu volto aqui e pronto. E aí, a inserção, desculpa, é bastante simples, né? Eu vou lá no meu elemento A, na posição E, e eu coloco 1. O que acontece aqui, né? Também, idealmente, se eu estivesse fazendo alguma coisa mais robusta, eu teria uma mensagem, né? Ah, se o elemento já foi inserido, alguma coisa nesse sentido. Não vem ao caso, tá? Eu vou fazer aqui na inserção, não vou fazer a remoção, mas o que eu estou querendo dizer é isso aqui, ó. Se o AE já existir, né? Então, eu dou um printf, elemento já foi inserido. Lembrando que quando eu estou falando de conjunto, eu não insiro o mesmo cara duas vezes, tá? É só 0 ou 1. E aí, a remoção é muito parecida, né? Eu vou até copiar. Falei que não ia fazer a remoção, mas eu vou até copiar isso aqui, ó. Então, se esse cara está na posição inválida, eu falo que está na posição inválida. Se ele não existe, então, assim, ó, elemento não estava no conjunto. E aí, eu coloco como 0. Então, tanto faz, né? Se ele passou por isso aqui ou não. Bom, e beleza. Indo no freestyle aqui, eu até meio que fiz mais coisa do que... Eu estava planejando, né? Por exemplo, essas mensagens de erro aqui. Então, vamos testar. Vamos vir aqui no main e vamos criar três conjuntos, né? Eu vou criar o conjunto A, B e C. Potencialmente, eu criei outros, tá? Mas vamos lá. Então, é T conjunto A. Eu vou fazer aqui já. Vai B e C. Então, eu tenho meus três conjuntos. O T elemento. Vou chamar ele de E. E aí, a primeira coisa que eu tenho que fazer é inicializar esses caras, né? Então, inicializar... Chama inicializar mesmo? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Inicializar. Coloquei o verbo no infinitivo. Tá bom. Geralmente, eu coloco inicializa, né? Eu vou fazer isso. Só para manter um padrão aí do que eu costumo fazer. Mas aí, tanto faz, tá? Segue de você. Então, eu vou inicializar o A. Eu vou inicializar o B. E vou inicializar o C. Seria interessante... Vou até fazer uma outra função aqui. Pensei nisso agora também. Fazer uma função de imprimir. Então, imprime conjunto. Eu recebo um T conjunto. A. E aí, o que eu faço é simplesmente passar pelo conjunto. Então, for int i vai de zero até max. E mais, mais. E... E aí, eu imprimo, né? Na verdade, eu tenho que fazer um if, né? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou fazer um printf aqui antes, ó. Printf com a chave de abertura. Só para dizer que esse cara... Tá aqui. E se... Se pertence... Olha eu usando a função, né? Ah, eu poderia simplesmente fazer isso aqui, né? If... Eu poderia... Ah, inclusive aqui, né? Vou fazer, vai. If pertence... Porque se eu trocar o tipo do conjunto, né? Então, seria bom eu ter esse cara aqui no pertence, né? É o que eu estava falando. Sobre modularização, seria melhor eu sempre reutilizar funções, etc. Tá? Então, para imprimir, ó. Se o elemento e... Aliás, no caso aqui é i, né? Se o elemento i pertence ao a... Eu vou dar um print em... Por cento d... É um inteiro, né? Vírgula. E aí eu vou printar o i. Vai ficar uma vírgula no final, tá? Isso aí dá para tratar de outro jeito. Print f. E aí eu vou fechar essa chave aqui para indicar. Acho que está certo esse... Ah, esse imprime, tá? Então, deixa eu fazer aqui só para... Só para ter certeza que funcionaram as funções, né? Eu vou fazer um imprime underline conjunto do a. Tá? É para sair zero, ou seja, é para não imprimir nada. Deixa eu dar um run aqui. Beleza. Já deu erro, né? Bom, então só pelo erro aqui já deu para ver duas coisas, né? Primeiro que faltou a vírgula aqui. Não, faltou vírgula não. Bom, não sei. Faltou alguma coisa que eu volto. Mas o segundo é simples, que é o seguinte, né? Quando eu usei a função pertence em outras funções, ela teria que estar aqui mais para cima, né? Na verdade, se eu tivesse deixado esses cabeçalhos aqui, eu poderia até mesmo colocar todas as funções fora daqui, lá para baixo da main, por exemplo, tá? Então, esse já é um ponto, né? E até vou dar um run aqui para ver que esse erro sumiu. Ele ficou alguns errinhos ainda de ponto e vírgula, algumas coisas assim, tá bom? Bom, o vídeo vai ter um cortezinho aí, porque eu fiquei procurando o erro. Além de dois pontos e vírgulas que faltavam lá embaixo, eu não entendi porquê. Talvez coisa desse compilador online aqui, mas ele não me deixou definir constante, nem mesmo um int max igual a 100 aqui. Assim, desse jeito ele está rodando, tá? Eu mesmo falei, tenta não usar o define, mas vou deixar esse cara aqui desse jeito, tá? Depois a gente faz isso no header e está tudo certo. Então, beleza, né? Eu rodei esse cara e, de fato, ele deu aqui o conjunto vazio. Vamos tentar ver se a função de insere funciona. Então, insere no A, na verdade, o insere, né? Inserção, desculpa o que chama. Inserção do elemento E no conjunto A. Bom, inserção do elemento E, vou pôr um 2 aqui, por exemplo, tá? Idealmente, eu colocaria tipo de elemento E igual a 2 e tal, mas isso aqui é se eu fosse interagir com o usuário. Eu não vou. Eu vou colocar na mão aqui, vou fazer uma coisa bem hard-coded aqui. Então, eu vou colocar o 2, o 22 e vou tentar colocar o 222 para falar, vai dar uma mensagem de erro, tá? Deixa eu rodar aqui. Se funcionou o insere, beleza. Então, inseriu, inseriu e ele colocou o 2 e o 22. Sendo que ele colocou posição elemento inválido, porque eu esqueci de dar barra N, tá? Isso é coisa bastante comum, assim, de pessoas que começam a programar em C, depois vão para o Python, depois voltam para o C. Esquece ponto e vírgula, esquece de colocar barra N, e assim vai, tá? Mas beleza, então tá aqui, ele conseguiu inserir. E aí eu vou fazer, então, a inserção, vou fazer a remoção de um elemento, remoção do 2 no conjunto A. Vou rodar. E aí é para ele ter só o 22 aqui. Beleza, né? Então, deixa eu tirar isso aqui para parar de ficar dando aquela mensagem, a gente vai entender o que funciona. E vamos colocar, fazer algumas inserções a mais aqui no A, vai. Vamos colocar o 10, vamos colocar o 20, o 30 e o 40. Então, eu tenho o 2, o 22 e alguns múltiplos de 10. E eu vou fazer alguma coisa parecida no B. Então, o B, eu vou tentar colocar o 50, o 60, o 70 e o 80, mas aqui é B, né? Então, deixa eu ver se o insert funciona aqui. Funciona. Então, aqui é B, B, B e B. Belezura, então, eu vou, imprime o conjunto A, imprime o conjunto B e eu vou fazer o seguinte, eu quero fazer a... Desculpa, cadê, cadê, cadê? Eu quero fazer a união entre A e B e a intersecção entre A e B no conjunto C, né? Então, vou fazer assim, a união de A com B, a união de A com B no conjunto C e vou mandar um imprime conjunto C aqui. E aí, eu vou fazer a mesma coisa para a intersecção, né? A gente já sabe o que esperar, na intersecção não vai ter nada e na união vai ter as duas coisas juntos. Então, aqui, imprime conjunto C e aí, vamos dar um play para ver o que acontece aqui embaixo. Esqueci de dar o barra N, né? Mas, beleza. Aqui no imprime, ó, o primeiro tem 10, 20, 22, 30 e 40. Não sei porque não apareceu o 2, porque eu removi, né? Esqueci dessa remoção aqui. Tudo bem, então, não tem o 2. E a outra é o 10, 20, 22, 30. Esse aqui é a união, tá? E esse daqui é a intersecção. Então, beleza. Então, tá funcionando, né? Eu vou só colocar algumas impressões a mais aqui. Não é o A e o A, a impressão é o A e o B. E tá funcionando. Então, até aqui, beleza. Funcionar, funciona. Eu dei um pause aqui para mudar, colocar os printf certinho, né? Então, para mostrar aqui, tá tudo belezinha. Mas, isso aqui ainda não é um TAD, né? Isso aqui é só um conjunto de funções, né? Para ser um TAD, o que eu preciso fazer é fazer o conjunto modularizado, né? Então, eu vou fazer o conjunto ponto H e o conjunto ponto C. Lembrando, né? Que o H tem os headers, né? Tem os cabeçalhos. E o ponto C tem as implementações propriamente ditas. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Essas coisas em C aqui, ó. Essas funções, né? Vão tudo para aquele ponto C. Então, eu vou remover daqui e vou jogar aqui para o ponto C. Beleza. No ponto H, eu vou ter os cabeçalhos e algumas definições como essas daqui, tá vendo? Então, eu vou definir os caras aqui, ó. E aí, esses caras todos aqui, eu vou... Que são os cabeçalhos, né? Eu vou simplesmente descomentar. Isso aqui funciona? Só que já vai funcionar, tá? Mas, como eu disse antes, é melhor fazer uma coisinha aqui, ó. Que é aquele if não definido conjunto H. Isso aqui é uma convenção, tá? Colocar esse tipo de nome aqui, tudo maiúsculo, underline H, etc, né? Se não for, então eu defino o conjunto H. Beleza. E aqui no final, eu estou um em diff. Aparentemente, é isso, né? Vamos tentar rodar para ver aí o que que acontece. Na verdade, no main, eu tenho que dar o include, então, né? Eu venho aqui, dou um include conjunto ponto H. E o que acontece? Eu dou play. Um monte de erro. Então, vamos ver o que que aconteceu. Primeiro, isso aqui também é vício, né? O conjunto ponto H, eu dou play assim. E daí para frente, os erros tinham a ver com não estar colocado, né? Não existir. Bom, ele está dando, ó, declaração implícita aqui no warning, tá? Porque ele não conseguiu achar o tipo conjunto e tudo mais. Eu preciso dar esse include também no conjunto aqui. Beleza. Teve um corte de novo no vídeo aí para encontrar alguns erros. Erros encontrados e bastante simples, na verdade, né? É o que eu estava falando sobre fazer e falar ao mesmo tempo. Primeira coisa, aqui no conjunto ponto H, aqui estava inicializar. Na verdade, na verdade, estava inicializar. E aí, eu coloquei esse A aqui, né? E aí, eu coloquei esse A aqui no inicializa. Agora, eu troquei o nome correto da função. E aqui também, né? Eu coloquei o A aqui, o A aqui, o A aqui e assim por diante. Então, está tudo inicializa. Antes estava inicializar. Aqui, eu troquei. Beleza. Outra coisa, faltou o imprimir conjunto, que eu decidi fazer isso depois de ter definido os cabeçalhos. E, desculpa, isso aqui está errado. Que intersecção. Estou bem louco, né? É int. O int pertence, provavelmente foi no autocomplete, né? Aqui estava como void. Tá? Então, deixa eu dar um play aqui, só para ver se eu fiz certo. Beleza. Outra coisa é que tinha faltado esses includes aqui e acabou, né? Porque, no fim das contas, aqui tem implementação. Eu usei o stdio e a string.h aqui no conjunto .c. Então, está feito, né? O que está acontecendo agora é que eu tenho aqui só a definição aqui dos headers que eu importo para cá. Então, se eu fizesse aquilo que eu falei na aula, de compilar esse cara para um .o, o conjunto .c, né? Para um .o, eu poderia passar isso para alguém que fosse usar o meu TAD sem que a pessoa jamais visse esse código inteiro aqui. Eu passo o .o desse cara e eu passo esse .h. Até porque fica até como uma documentação aqui dos cabeçalhos, como é que é e tal. E lá no online GDB eu estava dizendo que eu não ia fazer o meu makefile, porque tanto fazia lá que ele já achava main e etc, né? Mas aí eu voltei aqui para o meu computador e fiz, né? Então, eu fiz aqui o nano... só para mostrar, vai. Aqui, ó, eu já tinha o mesmo main, o mesmo conjunto .h, conjunto .c. E aqui já está compilado, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês o makefile. Esse fica legal assim, acho que eu vou até usar o nano daqui para frente. Mas eu vou mostrar aqui, né? Então, está aqui o compilador, vai ser o gcc, as flags, o menos w all, né? Que para mostrar todas as warnings. E aqui, eu defini programa aqui conjunto, só para ficar um pouco mais fácil, né? Reutilizar e tal. E aí eu fiz o seguinte, aqui eu estou considerando que eu tenho o .c. Se eu tivesse naquele esquema que eu pré-compilo para passar só o .o para o usuário, é que seria um .o mesmo, tá? Mas aí, aqui no caso, eu estou com o .c. Então, eu estou fazendo aqui, ó, gcc menos programa, desculpa, menos conjunto, né? Que é o valor da variável programa, conjunto .c, main .c. Aí eu tenho a regra executa e tenho a regra clean, tá? Elas são bastante simples, mas elas poderiam ser bem mais complexas. E aí, o que acontece, ó, de novo, eu tenho aqui o conjunto, está vendo? Isso aqui já é o executável. Então, eu posso, inclusive, fazer assim, ó, make executa, que ele vai rodar. Mas eu queria mostrar primeiro a compilação e tudo mais. Se eu der o make clean, o que ele fez foi o .rm conjunto, e na hora que eu dou o .ls, ó, o cara compilado não está mais aqui, tá? Então, se eu fizer simplesmente make, o que ele vai fazer é a primeira regra, né? A primeira regra que está lá é a de compilação. Então, de novo, ó, compilou o conjunto aqui. De novo, make clean. Se eu fizer make conjunto, ó, o que ele vai fazer para mim? A compilação. Make executa, ele vai executar aqui para mim o .barra conjunto, e vai dar aquela mesma resposta que estava saindo lá no online GDB. Tá? Então, o make file é bom para isso. Você organiza bem as coisas, e os comandos vão ser sempre padrão, por mais que você no executa aqui tenha mais do que um simplesmente barra ponto conjunto. É isso. Até a próxima.